Então imagina a namorada de teta aberta, vou sonhar mesmo, também posso conquistar Hora do chão, pô! Hora do chão Mas rapaziadinha, lá vai vir muito projeto ainda em diante, muito vídeo pro canal Hoje foi o dia do banheiro, o banheiro estava na arquia, estava muito ruim mesmo E resolvi dar uma melhorada, ainda precisa melhorar bastante coisa no banheiro Mas fiquem com o vídeozão porque eu vou te falar um negócio O antes e o depois é de se impressionar, bora! E aí rapaziadinha, quando menos se espera eu voltei, só que agora é a noite! Boa noite moleque frios, é o seguinte, vamos passar mais uma demãozinha aqui no teto Terminar os recortes da lateral e já começar a pintura, que esse aqui é o primordial Não vou caprichar tanto agora porque pintura tem que ser feita de dia, né cara? Eu prefiro, vou tentar dar uma reorganizada aqui dentro Terminar os recortes lá de cima, ó, que tá meio falhado, tá vendo rapaziadinha? Então eu vou pegar o querosene, passar o querosene, né? Nesses detalhes que ficou Ele ficou uns detalhezinhos, tá vendo? Meio manchadinho Pra ficar o teto bem branquinho do restante pintado, né? Depois... Vou terminar essa parte de trás aqui, ó Que não foi feita, tá vendo? Tá tudo em branco Sei que nem tem muita necessidade de pintar não, rapaziadinha Então eu vou fazer só numa mão mesmo Meter bronca, só do que sobrar da tinta mesmo E eu vou ver se eu já começo a dar início lá de fora, tá? Se não der pra me dar início lá de fora Vou pintar essa porta, tá vendo que eu passei aqui uma tinta Vamos fazer o teste? É tinta de parede, tá? E no fim, ficou bom, cara Olha aí, é melhor que esse azul, né, velho? Olha aí Vamos ver o que nós vamos aprontar Tem muito trabalho ainda pela frente Mas Deus abençoe e vamos embora Fiquem com esse vídeo até o final Seguinte, molecadinho Tô cansado Mas vou mostrar pra vocês como tá ficando Olha aí como tá ficando Pintei essa parede Ainda falta dar os retoquezinhos pra tirar essas rebarbinhas, né? Porque a parede, ela não é plana 100% Tô inventando moda, rapaziada Olha aqui O que eu vou começar a fazer, cara? Passei uma fita aqui de fora a fora Cortando até lá em cima, certo? Então aqui vai ser preto E aqui vai ser amarelo Na parte de baixo Porque eu tenho muito amarelo e pouco preto Um jeito de economizar a tinta E fazer um design bonito Aqui eu fiz outros dois Recortes assim Que aqui vai ser preto E aqui vai ser todo amarelão, rapaziada Não sei se vai ficar bom Já comecei até os recortes ali da pia Tudo bonitinho no pincel E aqui Nessa parte aqui toda Aqui em cima E aqui eu vou passar mais uma fita Vai ser amarela Então vamos ver como é que vai ficar, rapaziadinha Falei No resto Tá ficando Daquele jeitão Nem eu imaginarei que ia ficar tão top Ainda tô querendo Colocar algum roxo Numa parte aqui de roxo, né? Que vai tá o roxo que a gente tem também E dá um contraste bem top aí também, né? É, rapaziadinha Tamo aqui Mais um Eu tô até de luva Já tô preparado Porque a gente vai começar Mais uma etapa da pintura Que na realidade A finalização da pintura do banheiro hoje É a inicialização Da pintura lá de fora Eu tirei uma foto Lá da fachada daqui Tá ligado? E vou montar uma fachada Pelo computador E vocês vão ver como que vai ficar Pra me tirar uma base E como vai ficar, né? Igual eu fiz dessa parede Eu fiz essa montagem aqui Total dessa parede Só copiei e colei pra cá, né? Fiz à mão tudo isso daqui E deu certo Ficou muito top Gostei do resultado E agora é o seguinte Deixa eu mostrar pra vocês Um pouco na prática, né? Cor preta Tem pouquíssima O que eu tenho mais É amarelo E um pouco de roxo Então o que eu preciso fazer? Lá de fora vai ser roxo e amarelo Com cor bem destaque Depois eu vou mostrar pra vocês O que eu vou pintar de preto aqui Vai ser só Essa estrutura, né? Que é esse toco aqui Tá vendo, rapaziadinha? E ali em cima tudo Vou ver se a tinta dá Na realidade, né? Porque eu tenho que terminar Essa meira aqui agora O que eu vou terminar aqui agora, rapaziadinha? Vou mostrar pra vocês Aqui Trouxe minha namorada aqui ontem Ela falou Que é melhor eu pintar Essa parede de roxo Acompanhando essa E daqui pra lá Eu pindi amarelo Que já tá pintado Na realidade Mas eu vou passar outras na mão Porque ele ficou meio manchado De preto, tá vendo? Por conta do rolinho Tava meio sujo Então o que eu vou fazer Pintar essa metade de amarelo Que já tá meio pintada E essa metade de roxo Pra tá combinando lá de fora Aqui dentro também O teto já tá todo preto Todo finalizado Tá vendo, rapaziadinha? Muito top Vou tentar pintar essa caixa aqui No rolinho mesmo, né? Pra ficar tudo pretinho ali Conjunto da parede Mas se não der Eu venho com spray E passo em cima, tá ligado? Bom Vamos tá finalizando isso daí Passei algumas tintas aqui no chão Vamos fazer o teste Pra ver se essa tinta Fica boa no chão, né? Rapaziadinha Eu não sei se ainda fica bom Porque na realidade Tinta de chão Tem que ser uma tinta Próxima pro chão E eu não tenho ela por enquanto E a gente precisa pintar o chão O mais rápido possível Pra gente começar a trabalhar Porque o chão tá todo manchado Todo feio, né? Então a gente tem que pintar aqui O mais rápido possível Aqui eu não vou mexer por enquanto Não, rapaziadinho Por conta da tinta preta Tá pouca E aqui não vai aparecer, né? Em público Nem nada do gênero O que vai aparecer é só Essa região aqui Do lado de lá Não tem muita importância Até porque Vai tá cheinho de Partilheirinha, né? Essas partilheirinhas pretas mesmo Que eu vou tirar Reorganizar tudo Colocar mais ali Preparar a tinta aqui Porque A gente só tá começando Aqui A gente tá um pouquinho Mais de moda O que a gente vai fazer? Meter um tração Daqui até lá Ou daqui até lá Não sei Em amarelo Outra flor Não sei Mas eu vou fazer um tração E outros tracinhos aqui Imitando essa parede Então é provável Que vai ser amarelo Pra ficar meio que o reflexo Essa parede aqui Dentro do banheiro Na hora de chegar Tá ligado? Eu acho que vai ficar interessante Então acompanha a gente aí E tamo junto Comecada Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí E aí Bom galera, deixa eu ligar a luz A luz acabou dando um defeitinho aqui Olha lá, olha que trem bugado Nunca me entendi Acabei de terminar, terminar não né Acabei de passar primeiro o demônio de tinta roxa Aqui nessa parede ainda falta Eu peguei esses cantinhos, esses detalhes Porque a parede não é perfeita, tá vendo? Ela tem sempre um detalhezinho ou outro E aqui ficou o seguinte Fiz esse contorno todo em preto Ainda não sei que cor que vou pintar o chão Nem sei se vai ter tinta ainda pra me pintar o chão Vou fazer esse traçado no meio em amarelo E aquele traçadinho ali também Aqui vai tá a metade Amarelo E o resto tudo preto com o teto E aqui eu vou terminar de preto Rapaziada, eu acho que esse meio vai ficar bem top Sinceramente mesmo Tô pintando até só esse contorno Eita, como é que eu usei na tinta? Esse contorno aqui ó Em roxo E esse contorno aqui em amarelo Pra tá acompanhando O portal Interno Da porta Com a cor do banheiro Aqui eu vou deixar tudo branquinho, tá vendo? Ainda falta passar um tinerzinho aqui Pra tirar essas marcas de Tinta preta Então Bora pra casa almoçar Que Agora mesmo aí já volta Fui Ah, mano Tudo sujo A cara suja Aqui Tudo sujo, molequinho Assim mesmo Não adianta não Aí É Partiu É, rapaziadinho É o seguinte Eu tô aqui o dia todo Já tá no finalzinho da tarde Eu não consegui gravar direito pra vocês Faz o banheiro praticamente finalizado Só falta eu terminar aquela região ali de amarelo Tá tudo bem bonitinho Passei mais de duas demãos Ali tá cheio de água Porque tava escorrendo água Vou terminar de pintar essa caixa aqui agora Olha aí como é que ficou A parte traseira, rapaziadinho Aí ó A divisória das cores Lembrando Ainda tem que tirar todas as fitas Eu vou esperar do dia pro outro Pra me tirar essas fitas Por quê, rapaziadinho? Aqui dentro do banheiro não pega vento quase nenhum Só pega dessa porta Eu vou esperar mais ou menos 24 horas Pra mim tá terminando Ainda não sei que cor que eu vou pintar o chão, rapaziadinho Porque eu só tenho essas duas tintas Será que eu misturar vai dar o quê, hein? Nem eu sei, rapaziadinho Eu já comecei lá de fora O que eu já comecei a fazer Eu tenho só um restinho de tinta Falei o que eu comecei a fazer, rapaziadinho Falei, rapaz, então Que é o seguinte Era dessa cor Eu quero pintar todo o madeiramento Tá vendo? Que aqui é meio fake de fora, rapaziadinho Todo o madeiramento de preto E o telhado Sim, o telhado Eu tava tirando tudo aqui do chão Como vocês podem ver na filmagem Fiz uma raspagem lá em cima Pra tirar o resto Mas aqui o melhor mesmo É pegar uma maquininha de pressão de água E passar tudo pra tirar Tá ligado? Porque aqui tá quase tudo solto E essa tinta Ela pode bater água aqui nela E ela vai repelir a água Então é bom até pro madeira isso I get lost in the words I say I don't push pods No, I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flies into flawless traits I build tall, never cap in space I won't stop till I hear him say 6am and I'm up again I got tired eyes Need a cup of blend That's right In the AM that's my only friend No light Just the sun coming up on the horizon I lose track of time Yeah, I move fast and climb A new class divine Yeah, true passion shines And I'm through passing time I choose second times You snooze half the time While I move passing by I work hard each and every day I get lost in the words I say Pronto, banheiro finalizado Vou mostrar pra vocês mais ou menos o que eu fiz Terminei de pintar a caixa do vaso de preto Até o final Coloquei ali porque tá vazando ela um pouquinho Falei, fiz esse recorte aqui Em preto Pegando o vaso e a pia aqui Cara, achei um recorte muito massa Como a parede era branca no fundo Ficou esse detalhe de divisória, né? Coloquei roxo Coloquei as três cores principais Aqui divisória em branco também Pro amarelo Que é esse recorte vindo aqui E descendo Preto em cima ali bem na janela E aqui também Olha aí, tá meio escuro Com a faixa aqui Deixa eu mostrar pra vocês, né? Quando você dá de cara assim Pro banheiro Você já vê Esse recorte maravilhoso Vou fazer aqui Teto preto também, né? Pra esconder esse tijolaiado aqui Cara, eu achei que ficou sensacional Esperar secar de 100% Depois o próximo passo É pintar o chão Então o chão tem que pintar Tanto do escritório inteiro E tanto aqui do banheiro Fechou? Vaza ali Vou dar um talento Depois eu tenho que ir me tirando Essas marcas que caem de tinta É normal, rapaziadinha Que fica no acabamento Fechou? Então é isso daí Vamos juntar Vamos embora Fechou?